Fala pessoal, vamos para mais um vídeo sobre energia solar, e nesse vídeo aqui pessoal eu gostaria de lhes falar sobre quantos equipamentos dá para ligar com apenas um painel solar, e já de antemão se caso vocês gostarem desse vídeo dá um curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se caso ainda você não for inscrito se inscreve no canal, clica no sininho e ativa como todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo daqui para frente, e também vai ficar aqui na descrição desse vídeo o meu curso de energia solar off-grid, ok? vamos lá para o vídeo, vamos lá? Bem pessoal, vamos dar início ao vídeo, e eu vou mostrar aqui para vocês pessoal quantos equipamentos dá para utilizar em apenas um painel solar, eu vou mostrar aqui para vocês pessoal tanto no sistema on-grid quanto no sistema off-grid, e também eu vou tomar como referência um painel solar de 350 watts, mas você pode utilizar outra potência de painel solar, ok? eu vou estar falando aqui primeiramente do sistema on-grid, depois vou falar um pouquinho do sistema off-grid quantos equipamentos dá para utilizar nele? então pessoal, para a gente saber aqui quantos equipamentos a gente dá para utilizar em apenas um painel solar de 350 watts, eu preciso saber quantos watts ou quilowatt esse painel ele vai gerar por dia, e para eu saber isso pessoal, eu tenho que multiplicar essa potência aqui pela radiação solar da minha região, então se vocês forem aqui, vou deixar um site aqui na descrição do vídeo, do Cresesb, que dá para você descobrir essa radiação solar da sua cidade, caso você não saiba eu vou deixar um vídeo na tela final também aqui na descrição, ok? eu sei que aqui em Recife a irradiação solar é de 5.3, então eu sabendo essa informação aqui pessoal, basta multiplicar aqui ó 350, 350 multiplicando por 5.3 isso vai dar mais ou menos 1855 watts ou 1.8 quilowatt, então um painel solar de 350 watts, ele vai gerar mais ou menos 1855 watts, só que aqui pessoal, ele está a potência total dele, só que existe as perdas, sombreamento, existem várias perdas aí durante o dia, então essas perdas elas variam muito entre 20 a 30%, vou colocar aí uma média de 25% para a gente fazer os cálculos da gente, então 1855 menos 25% isso vai dar 1391.2, então eu tenho aqui ó, já tenho a informação que meu painel solar ele vai gerar 1391.2, 1400 watts ou 1.4 quilowatt por dia, então a gente se baseando aqui, eu vou arredondar isso para 1400, 1400 watts, arredondei para 1400, então no sistema on grid pessoal, meu painel solar ele vai fornecer, ele vai injetar energia, ou você vai consumir na mesma hora que ele estiver gerando, 1400 watts por dia, então pessoal, eu posso através desse cálculo aqui, eu posso descobrir várias coisas que eu posso utilizar, vamos supor aqui que eu tenha um ar-condicionado, vou colocar aqui, um ar-condicionado, que consome uma média de 700 watts, vou colocar aqui uma geladeira, uma geladeira, uma geladeira, que consome uma média de 130 watts, você pode usar vários tipos de equipamento aqui, então eu vou colocar aqui ó, o ar-condicionado, se o meu ar-condicionado ele consome 700 watts, basta eu colocar aqui ó, vou dividir, 1400 dividido por 700, isso vai dar igual a duas horas, então dá para você utilizar em um ar-condicionado, todo dia, por duas horas, por duas horas, por duas horas, com apenas um painel solar, de 350 watts, outro exemplo, vou apagar aqui, a geladeira, eu tenho uma geladeira que consome por hora, 130 watts, então vou botar aqui ó, 130 watts, vamos ver quantas horas vai dar, 1400, dividido por 130, isso vai dar igual a 10.7, ou seja, 10 horas, ou seja, 10 horas, dá para você utilizar aí ó, uma geladeira, com apenas um painel solar de 350, dá para utilizar aí 10 horas, por dia aí, para economizar aí, a potência que ela foi consumida aí, por 10 horas, então você pode fazer esse cálculo aqui ó, para vários equipamentos seus, quantidade de potência deles, basta aí ó, pegar a potência total do seu painel solar por dia, e dividir pela potência do seu equipamento, você vai descobrir quantas horas dá para utilizar, e para você saber quantos equipamentos você pode utilizar, basta você fazer, se você quiser somar cada equipamento seu, para ver quantas horas dá para utilizar ele, por dia ou por mês, então eu vou fazer, o sistema on-grid pessoal, é basicamente isso aqui, para você descobrir quantas horas dá para você utilizar os seus equipamentos, agora eu vou falar um pouquinho agora sobre o sistema off-grid, bom pessoal, agora vamos fazer aqui os cálculos para saber quantos equipamentos dá para utilizar aí no sistema off-grid, o sistema off-grid pessoal, ele é totalmente diferente do sistema on-grid, algumas coisas que são iguais, que as perdas do painel vai ser praticamente a mesma coisa, então a gente vai se comparar aqui, painel de 350 watts, e também uma perda de 25%, que é isso que a gente vai fazer logo de cara aqui, para que a gente possa entender quanto o nosso painel ele vai gerar na real, então vou abater aqui ó, 350 menos 25%, então vai dar 262.5 watts, ou seja, nosso painel de 350 watts, ele vai gerar uma média por hora de 262 watts, por causa das perdas de cabo, sombreamento e outras coisas mais, que é mais ou menos isso, então através daqui já pessoal, a gente já pode tirar mais ou menos, que a gente pode utilizar aí um sistema off-grid durante o dia, eu vou me basear aqui com esse painel de 350, um controlador de carga, uma bateria e um inversor, uma bateria de 100 amperes aí um exemplo, e um inversor para ligar os seus equipamentos, então pessoal, o que é que dá para ligar aqui com esses 262 watts, ou seja, você pode utilizar pessoal, as coisas que não ultrapasse essa potência aqui, eu vou dar aqui um exemplo aqui para vocês, vamos supor aqui que eu tenha uma TV que consome 100 watts, 100 watts e hora, ela consome 100, só que eu ainda tenho mais 162, eu não vou usar os 162, porque ele também tem as perdas do seu inversor de tensão, tem o controlador de carga, o aquecimento, tem outras coisas mais, mas é bem pouco isso, mas vamos se basear aqui dentro desse 262, então uma TV de 100 watts, você pode estar utilizando aí, vamos colocar lâmpadas, lâmpadas, dá para utilizar aí, vamos supor aí, umas 10 lâmpadas, tá aqui ó, 10 lâmpadas de 10 watts, um exemplo, que vai dar 100 também, 100 watts, ou seja, 200, vamos colocar aqui um ventilador, um ventilador que consome mais ou menos uns 40 watts por aí, então aqui já vai fechar, então dá 240 watts, então pessoal, o que é que vai estar acontecendo? você vai estar utilizando esses equipamentos aqui, uma TV de 100, você vai estar com 10 lâmpadas de 10 watts aí ligada, um ventilador de 40 watts ligado, então você vai estar consumindo aqui 240, enquanto o seu painel solar vai estar gerando mais ou menos 260 watts, se você gerar um pouquinho menos, ainda é melhor porque você fica mantendo sua bateria carregada, então é basicamente isso aqui, você pode estar trocando esses equipamentos aqui por outros que não ultrapasse a potência máxima que seu painel solar está gerando para o seu sistema, ok pessoal? então é basicamente esse o sistema off grid aí para que vocês possam entender, bem simples de entender, ok? vai ficar mais alguns vídeos aí na tela final para que vocês possam entender mais vídeos sobre energia solar, ok? até o próximo vídeo!